E você é linda, linda. Fala, tá? A gente veio aqui pra dar os parabéns e traz os... A gente tá ajudando, todo o pessoal da 3M, que é a nossa gravadora, tá? Obrigada, obrigada, Amélia, a vocês, tá bom? Aí agora, tá só, aqui. A Patocinha, Mônica, Márcia, Eliane e Cátia. Obrigada, adorei a apresentação de vocês, vocês são lindas, simpáticas, tá bom? E tem talento, deu uns pequenininhos a mostrar, né? Hoje não é mais Patocinha, é Patocona. Ô, papai, aqui, que sou maravilha, tem pra você também, sabia? É, mas Patocinha, eu adoro essa música e... Ah, minha amiga, olha, Márcia, 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 Márcia. Ai, tu está linda. Porque eu vim no Rio, tu está linda. Eu estava com uma grande amiga, a gente nunca esquece, né? E eu vim aqui, porque eu sei o que você fez o ano passado pra mim, a gente nunca vai esquecer. E eu vim trazer um presente de Miami, que eu custei, que demorou a chegar. Por favor, a gente, vem daqui pra mim. Olha, a Mariana é louca, sabia? Ela ajuda, que é muito pesada. Então, eu sei, eu queria te dar um presente enorme, muito grande. Então, eu vou te dar um presente enorme, muito grande. Eu adoro você falar mais nada, fala pra mim. Eu quero ver vocês dois juntos cantando. Bom, primeiro que nada, eu quero desse carro. Parabéns pra Mara. E que com vocês, eu sérgio, vocês estão sempre com frio. Peraí, Mara, que tem uma coisa aqui que eu quero te entregar. Pau. Quem é? Seu ou dele? Viu. Jura. Ai, que linda. Você viu quanto é? A letrinha dele, viu? Eu desejo feliz... Como é? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Que todos os seus desejos se realizem, sejam cumpridos. Tá sujeitivo? Te amo. Te amar é tão bom. Ai, cadê a Briana? Te amar é tão bom. Ai, me diz o senhor mais. Que o sol se brilhe nos nossos caminhos. Te amo. Também estamos. E vocês ficarem assustinhos. Ai. Amor, se me preocupa. Ai, agora, né? Agora vocês são assim, né? Amor, amor. 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 Obrigado.